Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias Estou aqui para o próximo bairro Santa Rita Onde estou aqui na estrada de Silos A chuva de ontem para cá acabou formando lagoa E acaba formando até aquaplanagem E para os veículos que passam por aqui Só tem um lado Tem que pegar um pouco o lado contrário Ou andar E você pode observar o tanto Quando não tem tem que fazer isso Tem opção Deve ter bueiros entupidos também Mas fica aqui o registro Que ela está tomando metade aqui da via Essa é a estrada Ernesto de Silos Sentido para outros bairros Vai para a Americana também Nova Odessa Mas olha só Precisa ter escoamento Dessa água aqui Ainda que choveu pouco Para quem não conhece aqui Pode correr risco de acidente E aqui para evitar de passar na outra área Eles tem que evitar E aí como que faz o ciclista Ou o carro Tem que pegar o outro espaço aqui Para quem vem de outro ponto Outros Procura desviar Imagine o horário de pico aqui Como que é Quando vem carro dos dois lados Não tem opção alguma O veículo tem que passar pela água mesmo Nem esse consegue ainda Desviar um pouco E desce mais água ainda Pode observar Está ocupando metade da via Aqui né Às vezes os veículos tem que desviar Agora os caminhões grandes Não tem como desviá-los Tem que passar mesmo E as duas margens Estão complicadas Até para ciclista Olha lá Olha quando não tem que desviar Olha o que acontece Está vendo É isso que acontece Não tem muita opção não Ou ele desvia um pouco Ou sai fora Como pode observar Outro ponto também Tem uma Umas poças Da água aqui Ou você desvia Vai por aqui Ou ali Mais detalhe Você pode acompanhar conosco No portal SB Notícias O ciclista está sem opção Ou ele passa na água Ou ele atravessa a pista E aí Como que fica Bom dia Tem que fazer uma valeta E tirar essa água Tem que ter uma valeta E tirar essa água Daí Você viu o ciclista Aí O risco É para todos Imagina isso daqui É a luz Da noite Como que é Caminhões Grande Não tem como Outros veículos Tem que passar Para o lado contrário E aí Como que fica Água E mais água Aqui Ó Opa Isso aí Fica registrado Pelo portal SB Notícias Rádio Brasil E pode observar Que a água Atravessa Por outro lado Também Da estrada E aí Vira uma Aquaplanagem Tremenda Já da mãe Tremenda 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 Tremenda